Olá, tudo bem com vocês que acompanham o canal? Uma inscrita aqui do canal, a Bea3, me mandou uma pergunta. Ela está querendo comprar um smartphone que tenha muita bateria porque ela não aguenta mais ficar sem carga. E também, de preferência, um smartphone que faça boas fotos. É por isso que eu vou fazer a indicação hoje do Zenfone 4 Max. Esse é um aparelho celular muito interessante que tem características muito legais para você que precisa de um smartphone com muita duração de carga. Ele tem uma bateria, para você ter uma noção, de 5.000 mAh. Então, é uma capacidade muito grande. A maior parte dos smartphones que a gente vê no mercado hoje está vindo com 3.000 mAh, 3.200, no máximo 3.500. A Asus é muito boa na fabricação de smartphones. A construção deles é muito interessante e também o processamento que esses smartphones possuem, a capacidade e a tecnologia que eles têm fazem eles economizarem bastante bateria. Então, você vai ter um smartphone para praticamente quase dois dias de uso tranquilo. Você vai conseguir utilizar seu smartphone por bastante tempo. E na hora que você colocar ele para carregar, você vai ter um recarregamento muito rápido. Eu sempre faço uma pesquisa na internet de todos os smartphones que eu trago para vocês aqui no canal. Uma pesquisa de preço. E também um local confiável para que você possa adquirir o seu. E deixo o link aqui na descrição. Então, se você acha que esse telefone da Asus pode ser interessante para você, dá uma olhada no link aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu fiz uma pesquisa bem grande de preços e esse foi um dos melhores preços que eu achei nesse smartphone. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Zenfone 4 Max para vocês terem uma noção de como ele é muito bacana. Ele já possui uma tela HD. Então, ele é um smartphone que tem muita bateria, mas já tem uma tela HD de 5.5 polegadas. Ele também possui um processador octa-core de 1.000.4 GHz e 3 GB de RAM. Para você que precisa usar muito como multitarefa para fazer várias funções, esse é um smartphone bem interessante porque você vai ter muito processamento. Você pode abrir seu navegador, consumir conteúdo na internet, abrir outros aplicativos. Você pode enviar e-mails ao mesmo tempo enquanto você está ouvindo música. É um smartphone muito legal. E a Asus, ela tem crescido muito no Brasil. A Asus é uma marca que tem dado um suporte muito bom para as pessoas que gostam dos smartphones e tem trazido bastante novidade focada na utilização dos brasileiros. Eu acho isso fantástico e são smartphones bem bacanas. Esse daqui é uma grande referência para você. O Zenfone 4 Max, ele é simplesmente incrível. Ele é muito bonito também e tem essa bateria gigantesca. Então, Bia, se você está procurando um smartphone que seja legal, que tenha um preço muito acessível e que você vai ter bastante carga de bateria e uma condição de um celular bom para fazer boas fotografias também, porque você vai ver a câmera dele. A câmera dele é muito interessante. O armazenamento dele começa em 32 GB. Isso também é muito show. A Asus está dando sempre uma atenção muito grande. Tem marca ainda lançando smartphone com 16 GB. Vocês imaginam isso? Não dá para colocar quase nada. Com 32 GB você já tem mais espaço, você já tem mais capacidade. Esse smartphone também é muito legal para quem gosta de games. E quando a gente fala de jogar no celular, você precisa ter um celular potente para ele conseguir aguentar todos aqueles recursos que o gaming necessita. Então, essa é uma característica muito bacana. Ele é muito potente e ele já vem com 32 GB. E outro ponto muito legal dele, ele é expansível. Ah, você está usando 32 GB, colocou muito aplicativo, colocou muita coisa, fez muitas fotos. Você quer aumentar? Você consegue subir. Você consegue subir até 256 GB. Então, você vai ter essa capacidade de alongar caso você precise. Vai bastar só você comprar um cartãozinho ali de memória, colocar no seu smartphone e pronto. Você já vai ter 256. É muito espaço, dá para colocar muita coisa. Com certeza, esse também é um ponto especial e fantástico desse smartphone. É por isso que eu trago ele aqui em um vídeo especial feito para ele, porque ele é muito bom, galera. Ele custa muito pouco pelo que ele entrega. Você facilmente encontra esse smartphone sendo vendido na faixa de 1.500 para baixo. Então, é um smartphone robusto. Ele é muito lindo. Ele é bem bonito. Você que usa profissionalmente seu smartphone, você que precisa fazer várias tarefas, você vai conseguir utilizar ele de uma maneira muito boa. E é um smartphone muito barato por aquilo que ele entrega. A qualidade Asus é de bater palmas. A gente tem que aplaudir, realmente, os criadores da Asus, porque eles sabem fazer smartphone. A Asus, que é uma marca asiática, produzindo smartphones com uma qualidade gigantesca. Continuando, ele tem 4G, tem 3G, tem Wi-Fi para você utilizar na Wi-Fi. Ele é dual chip, então você vai poder colocar dois chips de operadora. Bem bacana isso também. A câmera frontal, deixa eu só desligar aqui o telefone que está tocando. A câmera frontal dele possui 8 megapixels e a câmera traseira 13 megapixels. Então você vai ter uma qualidade de fotografia enorme, gigantesca, com uma qualidade muito boa. A Asus também tem câmeras sensacionais que são lindas. Você que precisa fazer foto para redes sociais, você que precisa fotografar, às vezes, algum produto ou algum documento, enviar alguma fotografia para um amigo ou registrar até momentos da sua família, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E ele tem um leitor de impressão digital. Então você não precisa ficar destravando o celular ali, naqueles pontinhos, fazendo o dedo, o desenho. Não precisa, encostou digital, ele já lê e já ativa, é super rápido também. E o ponto-chave dele é 5 mil mAh. A gente tem que bater palma para a Asus, porque está botando bateria no telefone. É isso que a gente precisa. Não adianta você ter um celular premium de luxo, que você pagou uma fortuna, mas você não consegue ficar duas horas usando o celular. Cara, não adianta de nada. Você vai ter prejuízo com esse celular. Agora, quando você pega esse smartphone da Asus, o Zenfone 4 Max, você tem 5 mil mAh, se você não ficar toda hora utilizando o celular, com certeza você vai conseguir virar dois dias aí, sem precisar colocar para carregar. É esquecer esse lance de ficar com o celular na tomada. O celular é móvel, não é? Então ele é feito para ser utilizado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Esse smartphone é simplesmente incrível. Como eu falei para vocês, eu sempre faço uma pesquisa de preço gigantesca na internet. Vejo as melhores ofertas em um lugar confiável. e deixo o link para vocês aqui na descrição do canal, para que vocês não precisem ficar perdendo tempo com isso. Então eu tenho o link aqui embaixo. Dá uma clicada, dá uma conferida. E se você adquirir esse smartphone, eu tenho certeza que você vai ser bem feliz com ele. Cara, está todo mundo amando. As pessoas já conhecem a qualidade da Asus. Se a gente olhar, a Asus é uma das marcas que mais está vendendo smartphones no Brasil, porque a gente precisa de smartphones bons, e a Asus sabe muito bem construir. Então dá uma olhadinha no link que está na descrição. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você já adquiriu o seu, deixa aqui nos comentários para a galera que está chegando agora, poder saber a sua opinião de como está sendo utilizada. Se você está usando mais para games, se você está usando para fotografias, se você está curtindo esse lance da bateria durar muito tempo. Então deixa a sua opinião nos comentários. É sempre muito bacana a sua participação. Se você também tem alguma dúvida especial, alguma dúvida direta, pontual, sobre esse smartphone, deixa aqui nos comentários que eu posso responder você. Eu leio a sua pergunta e respondo de maneira direta. Vai ser muito bacana estar conversando diretamente com você. Deixa teu like também. O YouTube gosta de bastante like. E também se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. Aproveita e manda esse vídeo para um amigo seu pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que está pensando em comprar um smartphone bacana, com boa câmera, bom processamento, e principalmente muita bateria. Envie esse vídeo. Tenho certeza que ele vai gostar muito de conhecer esse smartphone da Asus. Então pode mandar para ele, que vai ser muito legal. Clica no sininho também para você poder receber notificação assim que sair vídeo novo. Dá uma olhada no link na descrição, adquira o seu e seja muito feliz com um smartphone de qualidade. Chega disso de ficar adquirindo smartphone porcaria, smartphone ruim, para com isso. Pega um smartphone legal para você poder rodar o ano todo com um smartphone bacana que não vai te deixar na mão. E essa é uma recomendação muito boa para vocês. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!